Hahahaha, está começando mais uma noite do terror no CCA Jardim Clêmaquis. Hahahaha, e eu quero jogar com vocês crianças. Vocês terão que se dividir em duas equipes, em busca da pepitas de ouro do CCA. Mas tome muito cuidado, os meus monstros estarão a soltas. A equipe que soltar a corda da união, os meus monstros, pegará vocês e vai fazer picadinhos. Hahahaha, não deixarei nenhuma criancinha sossegada. Hahahaha, não deixarei nenhuma criancinha, não deixarei nenhuma criancinha.